Música Gente, nós vamos abrir a nossa matéria aqui na Lovit hoje com essas peças maravilhosas Luxo, ó Que são da Serra da Capivara, no Piauí, não é? Exatamente E elas têm essas padronagens aqui, rupestres Isso mesmo São bárbaras, não é? São bárbaras Quando eu aprendi tudo É que são luxo, meu bem Eu aprendi tudo Gente, olhem o que são essas cerâmicas bárbaras, não é? Isso aqui pra colocar, não é? Uma adiantada Uma adiantada Maravilhoso Um luxo E você já escolheu o seu presentinho pra dar de Natal Pra aquela pessoa amada, querida Um lugar é aqui, né? Um lugar mais forte Posso te dizer uma coisa que eu amei, André? Olha só que coisa linda isso Gente, que é essa Nossa Senhora Aparecida Eu tô assim agarrada nela, de tanto que eu amei Mas é um luxo Ela é um luxo, né? Ela tá fazendo o maior sucesso Não, que essa peça é incrível, não é? Tem imagem feminina também, ó Que bacana, não é, André? Olha que coisa linda isso Não, isso são peças, assim, que a gente tá mostrando São as mais... Exclusivas Assim, um... De valor um pouquinho maior, não é? Exato Mas tem peças, assim, ó A partir de quanto aqui pra trazer a gente? Tem até de R$19,00 a R$500,00 Tem muita coisa legal Muita coisa legal E tem também aquele enfeite legal pro... Pra Natal Que a gente já tá armando a casa, não é? Pro Natal, um presentinho de amigo secreto Festinha, vai na casa de um amigo, de uma amiga Quantos? Muitos cheirinhos Muitos calendários Muitos calendários Muitos cachiçais Lindos Só coisa fofa Daí se a gente quer dar uma lembrancinha bacana, assim Mas que diz muito, não é? Exato Fala uma mensagem bacana, diferente As peças ainda de designer estão todas aqui Isso aqui também eu sou apaixonada Apaixonada Olha essa caixa de machetaria Ai, que linda, ó Com uma combi Olha Uma caixinha pra guardar tudo isso Isso aqui, ó, gente É designer aqui da Lovit, não é? É, que é bárbaro também Quadrinhos pra dar mensagens, ó Adoro isso, sabe? Bárbaro, não tem erro É, não tem E o que eu amo aqui nessa loja Se vocês acompanharam os nossos stories na semana passada A gente falou do quanto essa loja nos situa com tudo dividido em cores Exato Não é? E é muito bom na hora que tu vai comprar um presente ou que tu vai comprar alguma peça pra tua casa Tu poder te organizar com essa questão das cores, não é, André? Exato Isso aqui é muito legal, ó, gente Eu vou mostrar Eu mostro porque eu tenho uma na minha casa Isso aqui é bárbaro Deixa eu segurar aqui pra ti Olha aqui, ó Isso aqui é bárbaro É uma caixinha bem É uma caixa organizadora É uma caixa organizadora É uma caixa organizadora Ela além de organizadora, tu pode usar ela Ela está cheia de rodinhas, de coisinhas A gente pode usar ela até pra botar a roupa no banheiro E você sabe quanto que custa isso aqui? 79 reais Pra quem pensa que a Hobbit, por ser uma loja muito bacana, é muito cara E não é Então imagina que uma peça dessas, super legal A minha, André, ela já foi pro banheiro pra usar pra roupa Daí depois eu comprei outra de roupa aqui que eu adorei E agora eu levei ela pra minha cobertura pra botar as almofadas dentro E assim a gente vai, né? Vai tendo muitos usos, não é, André? Chegaram muitos copos Muitas almoxadinhas divertidas Deixa eu te mostrar aqui Vamos vir aqui, ó Venham aqui por nós Isso aqui é um cofre que eu te deposito a moedinha E ele vira um quadrinho de jogo Tu larga a moeda aqui Ai, que máximo! E vai jogando ela que vai fazendo uma coleção Isso aqui é divertido, né? Coisinha bem bacana, divertida Olha os copinhos, que graça Não, muito delicioso Um tanto Não, o que é isso aqui? Olha a suqueira Eu quero, eu preciso disso pra viver E essa aqui toda é a louça Essa louça é maravilhosa É maravilhosa Tem toda uma coleção pra petiscos, ó De abacaxis Olha isso, Carmen Que graça Feita a mão É um cachepô, não é? De crochê Aqui a gente encontra assim, ó Qualquer modelo de bandeja que o próprio item Encontra aqui Desde aquela bandeja pra tu servir Ou a bandeja até pro banheiro Tu encontra aqui na lobe Tinha luminárias O que mais? Caixinha Ele hoje tá de fato Os macramês Os macramês Os macramês Deixa eu te mostrar os macramês Porque agora tem muita varanda Porque agora tem muita varanda também, não é? A gente quer dar assim uma bosta na varanda Olha só que bacana isso Olha que coisa legal, gente Uma diversidade de cores A gente tem que pendurar assim, ó Isso é uma tendência super forte, não é? Vamos botar um aqui já pra mostrar pro pessoal E dá pra botar até aquele dinheirinho na sacada Olha que bacana, gente Tu arruma direitinho E é super deitado, né, André? Olha que legal Não? Show, viu? Olha quantas cores O que mais temos aqui? A gente adora assim, ó A gente fica tão zonzo aqui dentro Tem até caixas também A gente não sabe nem o que vai mostrar Tanta coisa linda, viu? Tem uma linha vermelha com laranja Isso aqui! Esses são uns garfinhos pra te decorar, ó Olha que amor Uma parede vira um quadrilinho Ai que show! Que charme, né? Um charme Um charme, André Olha Tem mais telos Tem alguma coisa de casas Suqueiras de tudo que é tipo, não é? Os vasos Centro de mesa Que às vezes o pessoal tem um centro de mesa legal da Elisabete Olha que bárbaro Uma pessoa assinada E a gente finaliza, ó André Isso aí Com esse recado aqui, ó Das nossas escolhas difíceis É verdade Exatamente Que as escolhas sejam essas, não é? E não outras E você pode escolher o seu presente Escolher coisas pra sua casa Pra deixar ela cada vez mais bacana Aqui na Lovit Que fica na Marilan Quase esquina com a 24 de outubro E de quebra tem aquele café maravilhoso lá atrás Delicioso E tem o brunch E nos domingos e feriados agora até o Natal A partir da uma da tarde Exatamente E o brunch é no sábado No sábado Semana que vem é claro que eu vou Isso aí Tchau 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 Tchau